Situação preocupante, esses três animais são da raça prego e também guariba, dois foram encontrados aqui em Goiânia e um na região de Abadia de Goiás. Agora eu vou conversar com a Grécia Pessoni, ela que é diretora em Vigilância Epidemiológica, para explicar para a gente o que é que precisa se tomar de decisão, especialmente a população precisa se vacinar a partir de agora. É uma doença que tem um risco alto de mortalidade, né Grécia? Bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Mariana, bom dia a todos. Sim, é uma doença que tem mais de 40% de letalidade, então o risco de ir a óbito por febre amarela é muito grande. Quando começa a vacinação, essa vacinação foi liberada por causa da morte desses animais ou já estava no calendário? Essa vacina, ela faz parte do calendário nacional de vacinação, então ela é indicada para todas as pessoas a partir de nove meses até 59 anos de idade. Sendo que com menos de quatro anos, as crianças têm que fazer duas doses até quatro anos de idade. E as pessoas que vacinam a partir dos cinco anos, é indicado somente uma dose para a vida toda. Certo, e quem não se lembra se tomou ou se não tomou, como é que pode fazer? Tem algum registro? Sim, nós temos um registro dos últimos 12 anos, né, um registro informatizado. Antes disso, as pessoas devem apresentar o seu cartão de vacina e se a pessoa perdeu o cartão de vacina, de qualquer forma ela deve procurar a unidade de saúde, se a gente não tiver esse registro, ela vai ser vacinada novamente. Onde ela pode encontrar a vacina? A vacina pode ser encontrada em 71 postos de saúde aqui no município de Goiânia, em Caix, Siam e Centros de Saúde. Tá certo. Marcelo, como a gente ouve falar muito, né, dessa questão da campanha de vacinação contra a febre amarela, parece até que é uma coisa comum, mas na verdade é muito grave, né, Marcelo? Exatamente. E a preocupação é grande por conta desses macacos que foram encontrados mortos, contaminados com a febre amarela. É claro que não é culpa dos macacos há um tempo atrás, muitos animais foram mortos. As pessoas pensavam que exterminando ali os macacos a gente ia acabar com a febre amarela, nada disso. Mas é importante a gente ressaltar os locais que esses macacos foram encontrados, Juliana. A nossa entrevistada tem essa informação? Certo, Grécia. O Marcelo Vidal, lá do estúdio, ele tá perguntando se a gente tem informação de onde justamente esses macacos foram encontrados, até pra alertar a população, né? Não só onde eles foram encontrados, mas o risco até mesmo nos parques a gente tem, né? Isso mesmo, eles foram encontrados no residencial Monte Pascual, que fica na região oeste de Goiânia. E, assim, pras pessoas que não estão vacinadas, o risco de adquirir febre amarela é muito grande, o risco de ir a óbito também, né? E a vacina é uma das vacinas mais eficazes que a gente tem no calendário nacional de vacinação. É uma das vacinas que a eficácia, ela aproxima 100%. Tá certo, Grécia. Muito obrigada pelas informações. Volto com vocês no estúdio, Marcelo, Mariana.